A justiça determinou que o Estação Net Rios ocupe o imóvel. A ordem acontece porque o Severiano Ribeiro, proprietário do local, iniciou uma ação contra os atuais operadores pela falta de pagamento dos aluguéis. O local seria vendido para a construção de um novo prédio residencial. Viva Estação! 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 Eu gostaria de você mais em meia mão, como você ainda era meu filho. Viva Estação! 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 Viva Est e não deixar ele fechar, não deixar ele virar prédio. É um livro para o futuro, a essência dele é sobre o trabalho do ator. Isso ainda é uma novidade, inclusive na Europa. Ele foi lançado em Strasbourg, na França, e eu sou a primeira mulher da editora a ser trabalhada, tenho o seu trabalho estudado. Antes de mim foi o Montgomery Clift e o DiCaprio. Uma linda mulher ao sol, sobre quem me debruce, e a quem morde, e a quem beije, e que ao se submeter, se enfureça e soluce, e tente me expulsar quando eu pacificado tiver que partir. O maior desafio desse livro é dar conta de uma obra tão gigantesca, tão importante para o cinema brasileiro, fazer dessa obra um objeto de estudo, interrelacionando com o espírito da época, com o espírito da época que viria depois também, porque a Helena deixou uma herança muito importante para o cinema brasileiro e para a atuação no Brasil. Então o desafio era dar conta de mostrar a importância que a Helena teve nos anos 70 e como que essa importância continua até hoje, junto a cinéfilos, junto a atores e junto a pesquisadores. Cuidado, hein, moça, a gente morde. Ah, eh? Eu também morde, deixo vacinado. Ah! Ah! Matt, do you understand that? Money, 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 you need what's more money for a woman like me. I'm a civilized human being, and I'm used to other things, better things. You sold that, Peter. Não é um livro biográfico que eu não desvalorizo, mas é incomparável, né, para um ator ter seu trabalho estudado no livro do que a sua vida pessoal, né, sua biografia. Eu moro no castelo com terroir, eu moro no castelo do tomoole, eu moro no castelo do tomoole, Eu moro no castelo do roi, eu moro no castelo do roi, não sei o mento que a sogra da, Eu sou do Pai Ler, eu sou do Pai Ler. Eu sou do Pai Ler, eu sou do Pai Ler. Minha mancia a paz comigo, não adianta ter neve, Não adianta ter neve, nem caberina nem canto de sangue. Quem gostou do mais de novos do que o senhor? Eu vou te ver com a fúria, e eu vou te ver com a fúria. Expressionista e burlesca, hierática e sexual, cerebral e animal, naturalista e poética. Helena é uma atriz plural. Impressiona a película com a sua presença singular, impondo um jogo excêntrico e político tão flamejante quanto o seu emblemático vestido vermelho carneto. Será? Será que você não percebeu que o meu amor é todo seu? Será? 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 É. 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 Existe um pioneirismo, queira eu ou não, que ficou muito claro pela Belé em que E eu fui atriz e também produtora e com outras atividades que não eram documentadas oficialmente porque meu trabalho mesmo era interpretar, ser atora. Sou socióloga, ladra profissional, cientista louca. Mas meu maior sonho mesmo é misturar a carne humana com coca-cola, ice cream, pipoca e chocolate. São os atores que dão sua cara a tapa, seu corpo é que movimenta o filme. Para mim é um corpo em guerra, sabe? É uma arma que eu usei o tempo todo e ainda uso. Não posso abandonar absolutamente porque está na própria essência do meu ser. A imagem que encerra o curta A Misa e o Dinossauro resume o programa estético da Helena, diretora. Ou seja, a passagem do polo olhado e desejado para o polo desejante, o que comanda o olhar. O filme feito em 2005, somente um ano após a morte de Sganzerla, companheiro de vida e de criação de Helena. Depois de contar a história da Bel Air, a maneira de um documentário em found footage, Helena impõe um tempo de flutuação à narrativa documental para olhar e reverenciar o corpo e a memória do marido. Na mesma lógica do uso da imagem fílmica para criar momentos de intimidade entre os dois amantes, ela transforma o corpo de Sganzerla na superfície sobre a qual converge um misto de saudade, dor e paixão. Você é meu somente, meu somente, meu somente, Você me faz me feliz quando o céu são os negros, Você nunca vai saber, quer dizer, o quanto eu amo você, Please don't take my sunshine away Please don't take my sunshine away Please don't take my sunshine away Deodolay Please don't take my sunshine away